Meus jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo aqui da cobertura do conteúdo, né? E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês. Hoje é quarta-feira, é dia 8 de novembro. Nós vamos ver o que nós vamos ver de conteúdo que a EA mandou. Porque a gente sabe que vem seleção da semana, isso não é de segredo pra ninguém. Mas, como veio um conteúdo muito bom ontem, talvez eles mandem coisa nova hoje também. Seria bem legal. Ontem foi um dia muito positivo de conteúdo, foi uma terça-feira então, né? Vamos ver. Virou 15 horas, vamos logar. Eu vou passar pela seleção da semana, a gente vai ver os principais jogadores também no Fudibin. Eita! Tinha tela, mas a tela não... Mano, não deu um segundo e já saiu. Peraí. Peraí. Me dá... Deixa eu ver a tela um minuto só, pô. Não dá pra tirar assim rápido, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí, vai. Tira, tira. Print screen. Tá, eu acho que eu consegui pegar o print screen aqui. Não. Eu tinha que ter ido pro lado, né? Eu vou tentar mais uma vez, chat. Eu tenho que mostrar a tela pro vídeo, mano. Eu fui meio devagar ali no dedo do print screen, chat. Peraí. Agora eu tô esperto. Se aparecer, eu vou jogar pro lado. Porque aí ele demora mais pra carregar. Não! Não! Não deixa, chat. Ele não deixa, mano. Deixa eu gravar aqui, peraí. Último um minuto. Peraí. Oiê, eu tenho que mostrar pro vídeo, mano. Peraí. É aqui que vai aparecer, né? Calma. Peraí. Peraí. Peraí, ó. Pronto. Pra tudo se dar um jeito. Triple threat. Começa em um dia e... Treze horas, né? É a ameaça tripla. É isso que quer dizer. Tem um jogador que é roxo. E tem um jogador que é avermelhado ali. Meio que vinho, quase, né? Essa cor, como é que chama? Não lembro essa cor exatamente como é que chama. É bordô? Acho que é bordô. Mas não tenho certeza. Então, o da direita é a Hero, é isso? O vermelho é a Hero. E o da esquerda é o jogador normal. Hum... Vai começar, então... Mas peraí. Um dia e treze horas? Isso quer dizer... Que vai começar... Onze da noite? É Grenar que fala? Horário de Brasília? Não. Onze da noite, não. É daqui treze... Treze, vinte e vinte e vinte... Quatro da manhã. Não tem sentido eu começar o evento com a hora da manhã. Deve estar errado isso, hein? Hum... Vamos aguardar mais informações disso. Porque está meio confuso. A gente não sabe muito do que vai rolar. Não sei se já vazou alguma coisa também, né? Ela tirou a data... Ela tirou a tela porque está errada a data. Ah, entendi. Tá. E... Ursi... Showdown... Rui Tema Showdown... Thiago Silva 8... Uau! Deram um fucking upgrade para ele no Pace Chat. Tudo bem que a distribuição é ruim, né? Aceleração 72, pique 86. Poderia ser melhor. Se fosse 80, 80, talvez seria mais interessante. Mas ainda assim... É... Torna ele bom e utilizável, Chat. Com sombra. Coisa que o Thiago Silva com ouro não é, né? E 90 de defesa é absurdo, né? E ele tem um passe ok também. 92 de reação, 90 de frieza. O playstyle plus dele é o antecipação. Que é bem bom. Ele tem o barreira. Ele tem o testada firme, tem o acrobata e tem o disputa aérea. Monstruosa essa carta do Thiago Silva, viu? Só! É muito barato. Para um jogador brasileiro da Premier League do Chelsea. Um time 8-4 e 8-6. GG, mano. Tá barato demais. Vale a pena. Se ele representa um upgrade no time de vocês. Sombra nele. E... E... E taca-lhe pau, viu? É, eu não sei se ele é melhor que Vidit ou Iblank. A gente vai comparar isso, tá? A gente pode fazer essa comparação no Futibinha. Acho que é interessante. É cabível, né? E a Ruitema versus a outra jovem. Que é 4-3, 1,81m. Alta pra caramba. E... Bons números, né? Dependendo da posição que você for usar ela. Eu acho que ela como atacante e um caçador é interessante. O único problema pra atacante é 4-3, né? Da Jordan Ruitema. Não é interessante. Ela tem playstyle? Ela tem o pombo sem asas, o técnica e o disputa aérea. Qual o preço da Ruitema? Nossa, é um time 8-3 com o último of the week. Barato, hein? Se você tiver aí negociável, eu acho que vale a pena. E eu não sei quem é favorito, tá? Entre o time da Ruitema e o time aqui da Pursi. A Pursi tem o Cercar, o Técnica e o Pé de Vento. É bem interessante que ela tenha um estilo de jogo de defesa, sendo que ela é PD, né? Ela faz MD e PE. 4-3 também, 1,63m. Ela corre muito, muito mesmo. É uma carta com calibrado ou com marksman, que fica bom pra ponta. Ou até com falcão, viu? Ela vai ser bem rápida. Qual que é o preço da Pursi? Ou Pursi? Não sei como é que se fala. Pursi. Também um time 8-3, só que ao invés de um time of the week, eles pedem um 8-6, né? O que é bem bizarro pra um time 8-3, né? Porque você vai combinar um 8-6 com o quê? Com 10-8-2 pra dar um time 8-3? Se duvidar, vai dar pra colocar até 81, né? Então, basicamente, você tá trocando um 8-6 por ela. Porque o resto você vai tirar infinitamente, né? Vai ser coisa sem valor, que você vai mandar inegociável, provavelmente. Curioso. Alguma coisa nos desafios? O desafio de Centuriões 6 é um pack ouro pequeno de atletas raros. Pack de 25 mil. 6 jogadores ouro raro, tá? É um time com 25 de entrosamento. Mínimo prata. 5 mínimo ouro. Mínimo 3 de um clube. Mínimo 4 da mesma liga. Não é tão difícil, não, tá? Packzinho bom. Acho válido fazer. Ídolos, alguma coisa? Não. Objetivos antes da gente ir pro Futibim, comparar o Thiago Silva com o Blank e com o Vidit, tá? Porque o Blank e o Vidit são bem mais caros, né? Disputa de times temáticos 2 veio. Então, a disputa de times temáticos 2 é MLS, NWSL, Liga Portugal e Prata. É, o Team of the Week a gente vai ver também. Sim, mas vamos ver. Então, isso aqui, você farma uns packzinhos, tá? É um pack 580+, 278+, 278+, 281+, e por fim um pack 283+. É legal. É coisa pra você fazer ali em 6 partidinhas, dá pra você fazer tudo. Isso aqui já tinha, certo? Marcos. Não vai ter nada de novo aqui não, né? Vai ser até aqui. Isso aqui já tinha... Isso aqui já tinha. Tá. Vamos na tela do Squad Battles pra gente ver a seleção da semana? Antes da gente ir pro Futibim, tá? A melhor tela pra ver a seleção da semana é aqui. Squad Battles, Team of the Week. É a Team of the Week 8. Ver elenco. Primeiro de tudo, merecido a Salma pegar informe e pegar informe plus, porque ela fez 4 gols no jogo do Barcelona Feminino. Então, 4 gols é absurdo, né? Então, 4 barra 4, 1 metro 74. É uma carta com falcão também, interessante. Com calibrado, com marksman também uma opção, né? Ela tem 86 de fôlego, ela tem o playstyle do jute colocado, tem o técnico e tem o pé de vento. Qual que é a altura dela? Ela tem 1,74 de altura. Aí tem o Banza, 3 barra 4, alta baixa, uma carta... Carta meia boca. O Dembélé jogou bem também, né, chat? Ele deu assistência, se não me engano, ele deu duas assistências, né? Ele errou várias coisas no jogo, como sempre, né? O Dembélé é aquele jogador que até ele acertar 1, ele erra 1 a 5, 6. Mas ele, de fato, acertou, tem que ser dito. Ele produziu no jogo do PSG. Ele apareceu até mais que o Mbappé. Foi um jogo que o Mbappé ficou apagado e o Dembélé apareceu. E aí a EA já aproveitou pra mandar o primeiro informe dele. É um jogador super meta no jogo, né? Vai ser muito caro. 5 barra 5. E o Doku também. A gente até brincou que a gente viu os lances do jogo do City, né? Ele deu, acho que... Ele fez um gol e deu duas assistências. E um gol que ele fez, o juiz deu pro Akanji, porque a bola desviou no Akanji. Mas a iniciativa da jogada foi dele, né? Então, jogou demais. Ele tá numa fase, assim, absurda, né? Foram quatro assistências. Caramba, eu achava que tinham sido duas. O cara é absurdo. Foram quatro assistências. É, a gente viu os melhores momentos há alguns dias. Aí ele acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo. Não tenho o que falar. Então... GG demais. E... Merecido. A carta dele veio 85. Aí mudou isso, porque o primeiro informe dele foi 81. Eu posso estar enganado, mas... Depois do upgrade pra 81, o upgrade, o outro, é 84, não é? Não é de 81 pra 85. Porque os upgrades de informe, eles seguem uma lógica, né, chat? Então, o de 83 vai pro 85. Mas o de 81 vai pro 84, né? Não segue mais lógica. Então agora a EA decide. Não, a carta dele, a última, era 81. Tenho certeza. O Sunset também era 81 e virou 85. Então mudou. Pra valorizar mais os informes e subir mais rápido, né? E o Tchalanoglu, o Grimaldo, o Niakate, boa carta também. 81, 84, 84. O Upamecano, absurdo essa carta, né? Ele é um pouco o pace bait pelo 79 de aceleração, mas ainda assim é uma carta absurda, né? Nossa, que carta. Correndo muito. A Bright e o Tersteg em 90 também. Aí no banco tem Itamese, Zaha. O Zaha não tá mais na Premier League, né? O Inamson, o Jackson fez gol pra caramba também. O Jackson fez quantos gols no jogo, chat? Vocês falaram pra mim? A gente não fez o Wargrino desse jogo. O Baio, o Dovbi e o Persson. Foram três gols, né? Merecido. Acho que os caras que eram esperados pegar a seleção da semana, pegaram, né? Vamos pro Futibim? Vamos ver o Thiago Silva e vamos comparar ele com o Blanke e com o... Ó, o DME dele tá saindo 150 mil, tá? O Lohan Blanke é 450 mil no mercado e o Vidit... 545 mil DME. Então, você vê, o Thiago Silva tem um a mais de pace que o Vidit e dois a mais de pace que o Blanke na carta. Mais passe que os dois. Menos drible que o Blanke e mais drible que o Vidit. Menos um de defesa que o Vidit, só que o físico é onde ele apanha, né? Então, assim, o físico é onde o Blanke e o Vidit se diferenciam muito. Porque em termos de pace é praticamente a mesma coisa. E o restante não é tão relevante pro zagueiro. Só que, assim, o que tá jogando o pace dele um pouco pra baixo é o fôlego fraco também, né? 75. Eu não acho que 75 de fôlego seja um problema. 85 de força e 81 de combatividade. O Blanke tem 84 e 86. E aí o Vidit é o melhor deles com 92 e 89. Na impulsão, o Vidit dá um banho também no Thiago Silva, que dá um banho no Blanke. A altura, ele tem acho que 1,83. O Blanke e o Vidit são mais altos. Então, assim, eu acho que ele não é melhor, tá? Que o Blanke e o Vidit. E eu acho que se ele fosse melhor, ele teria que ser mais caro. Mas a gente pode afirmar com toda certeza que é uma opção boa e barata em cima desses dois, né? Se você não precisa dos links de Icon, que esse ano tá contando um ponto pra cada liga, ele é o cara que você vai fazer. Porque, olha, ele tá no precinho, né? Quando você vê esses dois preços e você vê esse preço, né? Então, em termos de custo-benefício, é GG, né? E aí teria o Vardyol Evolução também, que seria uma opção. E o Vardyol Evolução, tudo que você precisa ter é o Vardyol Ouro, né? É, pois é, pois é, pois é. O playstyle dele é excelente. Pois é, mas aí os três tem bom playstyle, né? Aí tem a questão do Vidit ser lente puro, e os dois aqui serem mostro e lente. Eu não sei se tem estilo de entrosamento que transforma eles em lente puro. Talvez se a gente colocar um... Um âncora. É. O âncora deixa o Blank lente puro, e o âncora não deixa o Thiago Silva lente puro. E aí teria que ver em game, né? Como que ficaria essa questão do Lente puro versus o Moclo e Lente. Pô, legal, legal. Gostei do conteúdo de hoje. Tô ansioso pra próxima promo, pra ver qual é que vai ser, tá? E esse é o vídeo da cobertura do conteúdo. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do conteúdo.